A saúde, historicamente, sempre teve uma importância muito grande para a sociedade. Em tempos de pandemia, essa relevância é ainda maior. Tratando desse tema hoje, vamos conversar com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, e o presidente Fernando Pigato, que foi reeleito para um segundo mandato na gestão de 2021 até 2024. Fernando, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, que é natural de Júlio de Castilhos, atuou aqui na Prefeitura de Santa Maria no início dos anos 2000 como chefe de gabinete e tem uma larga atuação no movimento comunitário. Olá a todas as pessoas santamarienses, uma comunidade que a gente admira muito. Minha família mora aqui, minha mãe, minha irmã, enfim. Tive uma passagem por aqui, vim para cá de Rosário do Sul, saí de Júlio para Rosário. Vim para cá no início dos anos 90, fui na coordenação do DCE. E depois tive essa participação aí na política, sempre atuando também nas áreas sociais. Minha origem é da igreja, das comunidades de base, dos grupos de jovens. Sempre tive uma atenção muito especial para a questão social, né, dessa nossa participação. Quando eu saí daqui, fui para Porto Alegre, voltei depois para Rosário do Sul, comecei a participar do movimento comunitário. Fui presidente da Associação de Moradores, fui secretário-geral da União de Vilas e Bairros e acabei indo para a Federação Gaúcha, hoje eu presido a Federação Gaúcha de Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, FEGAMEC. Também estou diretor de saúde da CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores e por essa razão represento a CONAN no Conselho Nacional de Saúde. Tive a oportunidade, então, de presidir o conselho entre 2018 e 2021 e agora reeleito para essa gestão. Então, agradecer muito aqui ao espaço e também parabenizar, agora publicamente, já fiz pessoalmente ao presidente Valdir Oliveira, pela sua eleição e posse aqui à frente do Legislativo Santa Mariense. Fernando, como é que tem sido a atuação do Conselho Nacional de Saúde nesse período de pandemia? Sempre nós tivemos uma atuação muito forte do que diz respeito à saúde e à vigilância em saúde, especialmente nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Vigilância e Saúde entre 2016 e 2018. Temos uma política nacional que, infelizmente, não é seguida pelos governantes. Nós, no início da pandemia, no ano de 2020, nós fizemos a nossa reunião no mês de fevereiro, a pandemia não tinha chegado ainda ao país. Nós reunimos lá a Fiocruz, a Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, através da sua Secretaria Nacional de Vigilância, para tratar sobre como enfrentar a pandemia que chegaria ao país. Depois de lá para cá, nós nunca paramos de emitir posicionamentos para que o governo federal e outras instituições pudessem enfrentar de maneira correta esta pandemia. Infelizmente, não tivemos, de parte do governo federal, a maioria das nossas recomendações, resoluções, não foram seguidas. Isso resultou, infelizmente, quero também me solidarizar, as famílias de quem perdeu pessoas, pessoas adoentadas, pessoas que estão com sequelas da Covid-19. Isso é fruto da omissão e também da negligência do governo federal e da ação errada em várias questões referentes ao enfrentamento da pandemia. Fernando, nós estamos vivendo, nesse momento, uma outra variante que veio com força, que é a Ômicron, uma outra variante da Covid-19, que tem aumentado tanto o número de ocupação de leitos, como o número de pessoas infectadas e de mortes também, nesses primeiros meses de janeiro e fevereiro de 2022. Também, a nível nacional, se inicia um processo de vacinação das crianças. Agora, já estamos na faixa etária de, em alguns locais, de 5 a 11 anos, e daí para frente. Como é que está a posição, como é que o Conselho vem fiscalizado essa atuação da vacinação das crianças? O Conselho sempre defendeu a vacinação, desde que aprovada pela Anvisa, a vacina tem que ser aplicada. Toda a vida, eu era criança no colégio, o tempo do colégio, estou com 50, onde chegavam lá com uma pistola desse tamanho, grudavam no braço da gente e pode chorar. Quer dizer, as pessoas têm que entenderem que se a Anvisa aprova uma vacina, essa vacina é para ser utilizada. Então, assim, é importante, hoje nós temos um movimento negacionista, anti-vacina, de pessoas que precisam ser responsabilizadas por agredirem o direito, inclusive, de outros cidadãos, cidadãs que estão sendo expostos pela irresponsabilidade de quem não se vacina. No que diz respeito, inclusive, agora à nova variante, a gente está vendo o número de internações em UTIs e o número de óbitos, majoritariamente, 85%, 90%, em alguns lugares mais do que isso, é de pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Então, está comprovado, eu defendo, que pais responsáveis que não vacinarem seus filhos precisam ser denunciados. Por quê? Porque é um direito que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, o direito à vida de todas as pessoas, das famílias, especialmente das crianças. Nós precisamos respeitar a vida. Qualquer outro tipo de fake news, de negacionismo, de ideologias que não acreditam que a vida está acima de tudo, estas precisam ser responsabilizadas. Esse é o posicionamento do Conselho. Nós emitimos uma recomendação agora no início do ano, reunimos o nosso comitê de acompanhamento à Covid, falamos lá da testagem, falamos lá da utilização de máscaras, falamos lá da vacinação, o pessoal pode acessar o site do Conselho Nacional de Saúde, conselho.saude.gov.br, está lá na íntegra. Toda a nossa recomendação, assim como todos os documentos emitidos pelo Conselho, e a responsabilidade é muito grande. Para nós, por exemplo, a questão da autotestagem, a questão das máscaras, deveria ser distribuída gratuitamente no SUS, que nem são distribuídas, por exemplo, camisinhas, nas unidades de saúde, quando a gente vai. Por que foi feito isso? Para poder enfrentar algo que veio, que foi as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, e as pessoas têm acesso gratuito. Mas não, às vezes parece que o governo não quer enfrentar, parece não, na verdade isso comprova-se a cada fato, a cada postura do governo federal, de que não quer enfrentar, de verdade, a pandemia da Covid-19. Presidente, o Conselho Nacional de Saúde tem defendido aí inúmeras pautas, entre elas, o aumento do piso salarial para os profissionais da enfermagem. O Conselho defende que o impacto orçamentário vai ser um, e o governo, divergindo da posição do Conselho, defende que esse impacto orçamentário vai ser maior. Como é que estão as tratativas, como é que está essa questão aí a nível nacional? Nós temos acompanhado junto ao Congresso Nacional e as várias entidades, os trabalhadores em saúde, e a gente precisa entender que não adianta a gente aplaudir. A valorização, ela tem que ser concreta. Os profissionais em saúde, quem está na linha de frente, salvando vidas. Então nós precisamos, obviamente, de todas as profissões, mas, especialmente no caso do PL 2564, nós temos uma posição, nós temos dialogado, inclusive dentro do Congresso, com quem está fazendo essa análise, e a informação que a gente tem é que o impacto realmente é menor do que aquilo que o governo diz que é. Então nós estamos lutando para que o PL 2564 seja aprovado o mais rapidamente possível, para valorizarmos aquelas pessoas que estão na linha de frente, salvando vidas. Presidente, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental estava prevista para o mês de maio deste ano de 2022, mas devido ao Ômicron, parece que teve alterações, parece que essa data foi alterada. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos acompanhando. É importante, eu participei, inclusive, da etapa municipal de Santa Maria, virtualmente participei, mas foi muito importante, uma conferência que mobilizou a sociedade santamarese com atividades em mais de 30 localidades, preparatórias, então está de parabéns o Conselho Municipal de Saúde, a comissão organizadora da 5ª Conferência Municipal aqui, e nós tivemos uma reivindicação de conselhos estaduais e municipais, por conta da Ômicron e também de enchentes no país e outras questões que aconteceram, de que as atividades, etapas estaduais e municipais fossem adiadas. Então a gente adiou o calendário e a conferência etapa nacional vai ser entre 5 e 11 de novembro. Nós precisamos continuar a mobilização. Esta 5ª Conferência, assim como a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que era para acontecer em 2020, já tinha sido adiada, também está prevista para acontecer no final de novembro, e está dentro da programação da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que nós convocamos no dia 5 de outubro do ano passado, que já está em etapas preparatórias, que vai acontecer as etapas municipais de novembro a março do ano que vem, depois abril e maio as etapas estaduais e a etapa nacional do mês de julho, que tem como tema garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Então nós precisamos seguir debatendo, porque cada vez mais a participação da comunidade é fundamental para as melhorias da qualidade da saúde pública no nosso país. Fernando, muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista. Eu que agradeço aqui à TV Câmara, estou aproveitando esse momento também aqui para fazer alguns contatos para o pessoal do movimento comunitário, estamos trabalhando aí a rearticulação da União de Associações Comunitárias aqui de Santa Maria, tem uma atuação muito forte nos conselhos, inclusive no Conselho de Saúde. Nós precisamos cada vez mais saber de que a vida, ela precisa ser valorizada. E é isso que a gente tem feito à frente do Conselho Nacional de Saúde. Parabéns aqui, então, ao vereador Valdir, à mesa diretora, a todos os vereadores e vereadoras pelo trabalho, pela atuação, aos profissionais dessa casa, e continuamos à disposição. Forte abraços. Está certo. Conversamos com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, que falou um pouco aí das ações do Conselho nesse momento. Siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2, através das nossas redes sociais e através também do site da Câmara, que está aí na tela. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?